Casa de Doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces, balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces Rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro Casa de Doces A Gaúcha Pneus é uma empresa que já está presente no mercado há 38 anos Trazendo soluções em recapagens de pneus, agrícolas, de caminhão e fora de estrada Gaúcha Pneus, a solução para o seu pneu Rua Alcindo de Matos, 465, bairro Industrial Telefone 3624 5000 Gaúcha Pneus Deixe seu ambiente mais lindo Com a NS Mármores, granitos e móveis planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis, planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores, granitos e móveis planejados Rua Joaquim Pinto Dias, 375, no Jardim das Américas Desmanche e comércio de peças 170 Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia Motor, caixa de câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, lataria E um completo serviço de mecânica em geral Desmanche e comércio de peças 170 Deliciosa feijoada Restaurante e aeroporto Nossa família servindo a sua BR 277, quilômetro 350 No trevo de acesso para Pinhão Achutes, uniformes escolares e profissionais Fornecem o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita Achutes fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava O programa Rancho de Chão Batido com o melhor da música Fandangueira O melhor da música gaúcha Para você do centro de Guarapuava Todos os bairros E também a todos os nossos internautas E desse jeito nós vamos até as 13h30, não é? Está certo? Daqui um pouquinho vamos falar aí de outras cidades De outros estados Que acompanhem a nossa programação aí Está certo? Meu abraço mais uma vez Para você do centro de Guarapuava Enfim, a todos os trabalhadores Nós queremos desejar aí um ótimo final de semana E na abertura do programa Quero mandar um grande abraço para meu grande amigo O Neuto Apolinário Para quem não conhece o Neuto Apolinário É o seguinte, é Celari E sapataria do Neuto Aí na Santa Cruz Um abraço, Neuto Também os funcionários Também os seus familiares E a todos os seus clientes e amigos Um grande abraço, meu grande amigo Neuto Está certo? Também o Negrinho O Negrinho Gaiteiro Também um grande abraço Que tem o seu salão de corte de cabelo Ali na Quentinho do Bucaiu Esquina com a Guaíra Está certo? Então o Negrinho está lá Cortando cabelo E barba É isso mesmo, né Negrinho? Um grande abraço para você E toda a família E a todos os seus clientes e amigos Um grande abraço Qualquer dia desse Eu dou um jeitinho De nós tomar um chimarrão Agora passou a pandemia Agora não tem problema Dá para tomar chimarrão Não é Negrinho? Está certo? Grande abraço para ti Vamos mandando um abraço Lá para o seu beijão em refate Lá no Candói Está certo? Vamos fazer o seguinte Vamos abrir a parte musical Do programa de hoje Bem alegre E bem animado Chegando aí o Zé Bart Desafio do Garanhão Depois os serranos Intervalo comercial Não saia daí Nós já retornaremos Música 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 Eu descobri que em Ascurra existia Sou uma cantora E também desafiava No verso era professora Se eu perder pra esta chinoca Vou sair puxando o Zorra Vai sair puxando o Zorra Mas que conversa importuna Também estou à procura De um trovador de apiúna Quero quebrar seu galeio E também sua coluna E também sua coluna Larissa Sou muito homem Se um guio perder pra alguém Eu faço greve de fome Ainda com rabo de saia Pois quero trocar meu nome Música Música Pois quero trocar meu nome Zé Bart Eu dou risada Se eu cantasse igual a ti Ia pro cabo da enxada Não tem peito e desafina Você tá com a rachada Voz de Itacuara Rachada Menina Tu não me irrita A minha voz não é boa Muitos corações palpita Com ela já conquistei Mais de cem mulheres bonitas Música Mas cem mulheres bonitas Esse é o tal de Zé Diz que conquista Cantando Pois até perdi a fé Agora eu te pergunto Cadê a tua mulher? Música Cadê a minha mulher? Você está me perguntando Não posso casar com todas Então vou só namorando Mesmo se eu casar com sete Mais de dez fico chorando Música Mais de dez ficam chorando Uma risada convém Depois de uma certa irada As pessoas viram neném Homem que não tem mulher Algum defeito ele tem Algum defeito ele tem É porque sou bonitinho Sempre vai chegando outra E eu nunca fico sozinho Todas fazem igual a ti Que está no mesmo caminho Que está no mesmo caminho Deixa de ser tão otário Tu já tá com os pés na cova Queda uma de canário Só pensa mas não faz nada É melhor pegar o rosário É melhor pegar o rosário Nunca perdi pra franguinha Também nem pra rapaz novo Que vive na fumacinha É lugar de mulher mesmo É lavar prato na cozinha Mas o que que é isso? Calma, calma Que brincadeirinha Lava prato na cozinha Tá mudando de assunto Se tu pega a mulher nova Sei que vai virar presunto É só olhar no teu rosto Que já estou vendo um defunto Que já estou vendo um defunto Não te falta ocasião Hoje não nasce mais homem Como a nossa geração Só experimentando sabe Que homem maduro é que é bom Que homem maduro é que é bom Não quero te envergonhar Pois sei que se eu quisesse Se tu não ias aguentar Vai curar tua coluna Não podes nem caminhar Não podes nem caminhar Veja bem o que eu te digo Faz-me importante e brava Pra ver se fico contigo Sei que o teu maior sonho É ir pra casa comigo É ir pra casa comigo Pois tu só pensa naquilo Já nem podem mais cantar Só resmunga que nem grilo Se eu quisesse mesmo velho Ia buscar no asilo Ia buscar no asilo Eu sou muito mais cheiroso Já que tu é atrevida Te garanto eu sou teimoso O que o jovem de hoje faz Faço dez vezes mais gostoso Faz dez vezes mais gostoso Eu não duvido mais nada Se tomar um azulzinho Fica doido na pegada Vai morrer do coração Eu é que vou ser culpada Agora vamos embora Já fizemos nossa parte Somos artistas do povo Pois é esta a nossa arte Um abraço da Larissa E o outro do Zé Bar Tchau gente Aquele abraço Vamos pro rancho de beira de estrada Vamos levar essa gente querida Que tá aqui nos pesquisando Na Expo Inter No meu rancho de beira de estrada Não se come comida estrangeira No meu rancho de beira de estrada Não se come comida estrangeira Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz que é comida campeira Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz que é comida campeira É a tal boia de sustância que eu te falo, gurizinho Aquela lá do Tiburcio É, meu irmão No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero Que a China me fez Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero Que a China me fez E o índio velho sai mais perfumado Que mão de barbeiro Sai arrumando casamento Em qualquer esquina que é cheio Só por causa do cheiro Aquele cheirinho maravilhoso de Aquamelva Azurrilho No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior No meu rancho de beira de estrada Não se encontra poluição No meu rancho de beira de estrada Não se encontra poluição Mas se encontra o ar dos mais puros Dos campos mais verdes Lá do meu rincão Mas se encontra o ar dos mais puros Dos campos mais verdes Lá do meu rincão Vou pedir pro homem da viola Dá uma floreadinha aí Se não vão pensar que o homem Esqueceu de tocar a guitarra Chega Vou te dar uma mãozinha Vai tocando só daí pra cima Vamos subindo mais Vai mais pra cima Que eu quero ver se é bom mesmo Chega Agora terminou a guitarra? Do meu rancho de beira de estrada Tenho a posse também o domínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel e tal de condomínio Antes de terminar essa canção eu tenho que cantar pra vocês um verso de um amigo nosso lá de Lagoa Vermelha Que por sinal tem o apelido de Lagoa Inclusive Ele me disse que esse verso ele fez especialmente pra essa nossa música Porque tava faltando esse verso Vamos ver se vocês vão dar razão pro autor Meu amigo Lagoa É verdade companheiro Pra esquentar o peito tem que ser uma caninha aqui do Rio Grande mesmo Mecânica deck car é especializada em toda linha automotiva efetuando serviços de alinhamento, balanceamento, escâner, troca de óleo, freio, 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 freio. Suspensão, motor, câmbio e uma completa linha em pneus Trabalhamos sempre com as melhores marcas e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Deck car, qualidade e transparência Rua Padre Chagas, dezenove sete sete, alto da quinze, telefone, três meia dois meia vinte e um noventa KM Motos Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta Seja ela nacional ou importada Peças Completa loja de acessórios Completa oficina Pintura e restaurações Equipe altamente treinada e especializada para melhor atender Então vem agora pra KM Motos Sua motocicleta nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos Vinte e um oito cinco No bom sucesso Na Lavanderia Paris A sua roupa recebe atenção e mantém o colorido Lavagem convencional e a seco Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro É o supermercado Só aqui você encontra qualidade e economia todos os dias Tudo em gêneros alimentícios Completo açougue, hortifruti, bebidas, padarias e muito mais O TEL é aberto de domingo a domingo Das nove às vinte e duas horas E aos finais de semana Aquela deliciosa carne assada e maionese TEL Supermercado Prazer em servir Rua Chavantes, 399 Vila Carli Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Então tá, estamos de volta com o programa O Rancho de Chão Batido Quero meus agradecimentos a todos os nossos patrocinadores Em nome da direção da TV Araucária Canal 18 Guadaluava Mais de 25 anos Sempre levando a melhor programação até você Vamos falar dos patrocinadores É isso né produção, me ajuda aí Queremos desejar boas-vindas Pra você que tá começando agora na nossa programação Também pra você que já está a tempo na nossa programação Nós queremos dizer o seguinte Nosso muito obrigado da grande parceria Tá certo? Próxima música vai para o meu grande amigo Jorge Oscar Da Difusora O seu Nelson e também o Ulisses Nunes Grande abraço à família Nunes Mandamos um abraço também para meu grande amigo Jorge Toledo Jorge Toledo também é chacreiro Vou te contar uma coisa Não é fácil essa lida aí Vou te contar O Miguel Sina Cordino levanta todo o Santo Dino Clarear o dia aí, viu? Porque não é fácil, viu? Mas já estou acostumado aí Vou te contar, viu? Tô acostumado com a lida aí E tô gostando por sinal aí, tá certo? Tô me virando nos 30 aí Mas tá dando certo, tá certo? Vou mandar um abraço lá para Chapecó Um abraço para Glaucia Bruno E o Breno E toda a família em Chapecó Um grande abraço a todos vocês aí Obrigado pelo carinho da audiência, tá certo? Sem mais delongas Vamos pra marca É isso, meu produção Vamos deixar o grupo rodeio com duas músicas aí E eu vou para o intervalo comercial E na sequência tem muito mais E pra comer uma boia bem gaúcha Um churrasco, velho bagua Uma iguaria campeira ao largo da cordeona Pra ver a moçada cantar com o rodeio aí Quero ouvir vocês aí Vamos encostando a carreta Calhão de espete Bonito Vamos mais uma vez que tá bueno lá Vamos encostando a carreta Talhão de espeto em Taquara Campeira, beira, foco Despeca o chão Vamos lá, São B Arruma, feita, palma de Pará Quento, arroz, carreter Depois de mocho, xinxá Sem menos para Então vamos lá, rodeio Mão por acima do Maivaria, Campeira Pano encostando a carreta Talhão de espeto em Taquara Campeio a lenha Pra o trono Espeta o chico nas mar A pluma, a trempe, pra o mar A ganda, a rosca, a rejeira Depois de mocho, xinxá Seria misturada, parceira Abre a gaita, gaita Vamos segurar nas palmas aí, moça A mão de ar, a carne gorda E o churrasco não passar Todo mundo na farinha Pra enxugar o sangue, a escaldar Doi, ale, doi, a canteira Trânsito, arroz, drogada Novo, engraçado E roubo Coloquei a gamba, alegando Tanto de festeciar As depensões, a canta, a rica Vamos lá, vamos aí Pano encostando a carreta Em Taquara, campeio a lenha Pra o fogo, esquerda o chivo nas mar A bruma, trempe, pra o mar Pano encostando a carreta E depois de mocho, xinxá Seria misturada, parceira Pano encostando Pano encostando a carreta Dar em Taquara, campeio a lenha Pra o fogo, esquerda o chivo nas mar A bruma, trempe, pra o mar A gamba, os carete E depois de mocho, xinxá Seria misturada, parceira A bruma, cancha, pro rio grande E gaúcha Vamos segurar as palmas, São Pedro Vamos ajudar o caiteiro aí Sim, mora, tchau Piscando a suave Pano encostando 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 Votões saldeiras Rio canteiro Meia vida A lua praça Não dá pra te enxergar Nesse balanço Passa o rio grande Em meus olhos Que é sul a norte Sinto calor dos calpões Brasil aceso Luz divina do canteiro Rodas de matiz que rodam Nossos teões Esse com caça O galpão É o balanço Reveniciência As versos Se o brusco É Calpão Meu tempo Passa Não tem o seu canto Abra um cancha Corre o rio grande Passa Quero ouvir aí São Pedro Abra um cancha Corre o grande Passa As na O nevei Representado Do povo Que é o galpão Que é o galpão São Pedro Ha ha Ali Gaitê Nesse compasso galponeiro balanço Reminiscência e as peças os sucros Larga o meu tanto a farme de este danço E abra um cancha pro Rio Grande Praça Quero me ver! E abra um cancha pro Rio Grande Praça Oi galã! Abra um cancha aqui Cheguei amassando o barro Com as doutes na xangadeira Desta se assombra o vivente Por casa segunda-feira Tava bem bueno, andando Tava grande a fumaceira No ambiente que a beleza Se esconde na bebedeira O sinarelo se assanha Vendo a tonada chegar Me alcance aguanto a recanha Pra mó de me encorajar Oi galã! Noite grongueira O bufifar a botoneira A belegaço caçar Mas vou pro baile cheio E o chassurra da cheio Noite grongueira pra espantar a solidão Cheguei no baile cheio Bota assurra da cheio No sambatida que é assim de maneira No sambatida que é assim de maneira E o chassurra da cheio No sambatida que é assim de maneira Noite grongueira pra espantar a solidão Cheguei no baile cheio E o chassurra da cheio No sambatida que é assim de maneira E o chassurra da cheio No sambatida que é assim de maneira Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Era solteira, vivia na farra Sempre atrás um rabo de saia A mulherada me beijava e me agarrava Não tinha hora pra candaia Até que um dia uma paixão me pegou Carguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugidinha às vezes eu tenho que dar Vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Vou sair bem de fininha Eu vou sumir Pegar o rumo do bailão Eu e meus companheiros do grupo rodê Nessa tu leva o pai junto, guri Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Eu vou botar nega velha pra dormir A minha bombacha preta Meu palito eu vou botar Eu vou saindo de fininha Eu vou sumir Pegar o rumo do bailão Me acompanha, Caiteiro Eu vou botar nega velha Já estamos aí de cão Na agrotradição, você vai encontrar toda a linha de medicamentos veterinários Ordenhadeiras, peças para ordenhadeiras, resfriadores em geral E a mais ampla linha em rações, sal mineral, suplementações e muito mais A agrotradição, qualidade e bom atendimento é aqui Avenida Ipiranga, 90, bairro São Cristóvão Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar cama box, cabeceiras, poltronas, puffs, almofadas e cadeiras Estofados Rigoni A sua satisfação é o nosso maior objetivo Rua Azevedo Portugal 800, centro, em frente a Comercial Oeste A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques Polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques E sala de espera para o cliente Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde Rua Engenheiro Lente, 717 no Conradinho Mecânica Zanona, há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip, especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo, estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 1636 No bom sucesso, telefone 3640987 A Nasser é uma empresa especializada na instalação e venda de produtos e acessórios para sonorização automotiva Nasser, prestamos serviços de autoelétrica e baterias Com uma equipe de profissionais altamente treinados e qualificados para melhor atender Então, vem agora para Nasser Alto Som, Autoelétrica e baterias Avenida Moacir, Zúlio Silvestre, 1688, no Batel Nasser Didio Metalúrgica Fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação Preciso de soldas e serviços de metalúrgica Fale com o Didio pelo telefone 99920-9316 Ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro Número 1844, no Batel Didio Metalúrgica Olha aí para você que procura por uma mecânica especializada Então é só com a mecânica do Balotinho Olha, tem mecânico de mão cheia Aquele trabalho capacitado, com garantia Melhor atendimento e os melhores preços da nossa região É com a mecânica do Balotinho Guarapuava, bem próxima rodoviária Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido Todos os dois sábados, das 12h até as 13h30 Mandamos um abraço para o pessoal da Colônia Vitória, é isso mesmo? Mandamos um abraço para o pessoal do Pinhão Alô Pinhão, um grande abraço Pessoal de Bituruna, um grande abraço Cruz Machado, grande abraço Cruz Machado também Mandamos um abraço para a Lina em Portugal e toda a família Rio de Janeiro, a Dona Rosa Gomes e toda a família Obrigado pelo carinho da audiência Mandamos um grande abraço também Para o nosso grande amigo Vilso Guarda Aí no Batel, também seu João Itararé Seu Anísio, o Piquê Um grande abraço a todos aí do Batel, tá certo? Um abraço especial, enfim, a todos os trabalhadores aí Um ótimo final de semana a todos aí, tá certo? Sem mais delongas Vamos para a marca Tá na hora de tomar um aguinho aí Para dar uma lustrada nas cordas vocais aí, tá certo? Chegando aí o grupo Fogo de Chão Guri Medonho, depois Os Mirins Intervalo Comercial Já, já retornaremos Ei, Guri, onde é que tu andava? Hã? Eu? Eu tava assando lá no Rodinho Ah, vai que tu é campeiro Legal, X, mas eu sei tudo que porra Se engana quem pensa que eu só sei Fala, tá caleta, tá caleta Fala sério E tá duvidando? Então me pergunte o que você quiser Que eu te respondo Mas a Leandro Beninca Medonho Amigo velho, ando muito impressionado Fui passear lá no boboado E vi um Guri por lá Sou da campanha, esse e tal e da canteira Mas esse Guri por que não resolveu me desafiar Vai ter prepara que eu sei que tu é medonho E me responda cantando tudo o que eu te perguntar Se a Gineteada põe de ovelha, Guri Eu me assusto no rosto E se ela não tiver lã, então me agarro no pescoço E quando tem baile de ranço, Guri E quando tem baile de ranço, Guri Eu danço arrastando a espora Mas o Guri vai ter por que não tem baile de ranço, Guri Tu conhece esse Guri por que não tem baile de ranço, Guri Gosto muito, sou fã E se ela não tem baile de ranço, que não tem baile de ranço, Guri Bom, bem, guri Bom, bem, gine, te adoro, Guri É bom na potoneira Guri gosta de laçar Mas o Guri vai ter por que não tem baile de ranço, Guri Bom, bem, gine, te adoro, Guri É bom na potoneira Guri gosta de laçar Mas o Guri vai ter por que não tem baile de ranço, Guri Bom, bem, gine, te adoro, Guri É bom na potoneira Guri gosta de laçar Mas o Guri vai ter por que não tem baile de ranço, Guri Bom, bem, gine, te adoro, Guri É bom na potoneira Guri gosta de laçar Mas o Guri vai ter por que não tem baile de ranço, Guri Agora me atraquei na dança Dois trabalhos pra cá E pros entendidos, então Pros entendidos, uma voltinha no meio Um abraço pro Gaiqueiro e pra mim embora, companheiro Uia! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Opa! Se inscreva no canal 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 Já pensamos Se inscreva no canal 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 Na lavanderia Se inscreva no canal Vai construir no canal Ferreira Se inscreva no canal Para o Alex E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí